Olá a todos! Hoje, num episódio especial do nosso canal, vamos mergulhar profundamente no universo da saúde mental, abordando dois gigantes silenciosos que tocam a vida de incontáveis almas ao redor do globo, a ansiedade e a depressão. Eu sou o Dr. Renato e estou aqui hoje para guiar vocês por essa jornada de entendimento e esperança. Primeiramente, vamos desvendar o mistério que envolve a ansiedade e a depressão, dois termos frequentemente confundidos, mas que carregam diferenças cruciais. Imagine a ansiedade como uma tempestade elétrica no céu do seu futuro, trazendo consigo uma carga de apreensão, medo e uma preocupação constante com o que está por vir. Por outro lado, a depressão é como um inverno prolongado em sua alma, onde a tristeza se instala de maneira persistente e o desinteresse pelas cores da vida se torna sua sombra fiel. Contudo, quais sinais alertam para a presença desses intrusos em nossa mente? Embora cada ser humano seja um universo único, existem estrelas comuns nesse céu noturno, incluindo a insônia, que nos rouba o descanso, o cansaço, que pesa como chumbo, os pensamentos negativos, que circulam como abutres, a sensação de estar eternamente desamparado, as súbitas e as tempestades de choro ou irritabilidade e a névoa que turva nossa concentração. E o que desencadeia essas tempestades internas? Navegamos por um mar onde fatores biológicos, genéticos, ambientais e psicológicos se entrelaçam. O estresse que não conhece trégua, os traumas que marcam como cicatrizes, os lutos que nos visitam sem aviso e até mudanças hormonais, como as que ocorrem após o parto, podem ser os ventos que sopram essas nuvens tempestuosas para perto de nós. Para identificar esses visitantes indesejados, o farol que ilumina o caminho é a consulta com um psicólogo ou psiquiatra, profissionais que nos ajudam a mapear o terreno desconhecido de nossas mentes. Eles nos questionam sobre nossas experiências, nosso passado médico e nosso dia a dia, podendo recorrer a exames laboratoriais e físicos para descartar outras condições. Quanto às estratégias para navegar por essas águas turbulentas, o arsenal é imenso e varia de pessoa para pessoa, desde a psicoterapia, que nos oferece um leme para direcionar nossos pensamentos, até medicamentos que acalmam as ondas, e também passando pela meditação e exercícios físicos que fortalecem nosso casco contra as tempestades. E não podemos esquecer da importância das mudanças de hábitos que nos guiam a águas mais tranquilas. O mais importante é embarcar nessa jornada de cura com o acompanhamento de profissionais que nos orientam a encontrar o curso mais adequado para nossa navegação. Antes de zarparmos deste porto de conhecimento, quero desfazer os nevoeiros de mitos que cercam a ansiedade e a depressão. Longe de serem meras frescuras ou sinais de falta de força de vontade, elas são desafios extremamente complexos, muitas vezes enraizados em alterações químicas, e que, com o tratamento adequado, podem ser superados. Acreditem, meus caros, a jornada em direção a dias mais luminosos é plenamente possível. Com dedicação, paciência e o apoio profissional correto, podemos ancorar em portos de felicidade e produtividade, mesmo enfrentando esses mares agitados. Lembrem-se, vocês não estão sozinhos nesta travessia. Busquem suporte e encarem o futuro com a esperança de quem avista a terra firme no horizonte. Bem, amigos, este é apenas um vislumbre do vasto oceano que é a saúde mental. Deixem suas dúvidas como faróis nos comentários, e juntos iluminaremos os caminhos uns dos outros. Até o próximo vídeo!